No meu amor, sempre tem dor, tudo pelo meu prazer I'm out of breath, she's my vital When I need to wrap, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed a man, she's my alibi 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 Tu te las das de miro, don't let that Eduardo Llilo, don't let that Eduardo Llilo, don't let that Um abraço, um abraço, um abraço. Muito prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Eu vim de longe só pra te dizer, tu é o meu mal querer. O meu amor sempre tem dor, ela é o meu alemão. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 Um abraço.